No pandeiro, Messias, mão de marreta, pegada de macaco A madrugada tá chegando, a gente aqui batendo papo Papo de bola, papo de samba, papo de grana, papo de cana Nada do bom de passar, e o sereno tá caindo Deu saudade do meu quarto, da minha cama Do meu pijama, da minha dama, deu saudade do meu lar Com quatro horas da manhã ainda tem dor, uma carona Faço um táxi e agora já recurro a minha grana Até o sombio da patrulha já me deram dura Ninguém segura tanta loucura Mas todo final de semana sempre uma aventura Me ajuda aí pra completar A comida eu que tenho que esquentar Meu benzinho me manda pro sofá, diz que vai me deixar Diz que ainda me acerta, de jeito seu não me acertar Pra completar, quando eu chego em casa é papapá A comida eu que tenho que esquentar Meu benzinho me manda pro sofá, diz que vai me deixar Diz que ainda me acerta, de jeito seu não me acertar A madrugada tá chegando, a gente aqui batendo papo Papo de bola, papo de samba, papo de grana, papo de cana Nada do bom de passar, e o sereno tá caindo Deu saudade do meu quarto Na minha cama, no meu pijama, na minha dama Deu saudade do meu lar São quatro horas da manhã e não pintou uma carona Passou um taxi, agora já recorta a minha grana Até o sombio da patrulha já me deram dura Ninguém segura tanta loucura Mas todo final de semana sempre uma aventura Pra completar, quando eu chego em casa é papapá A comida eu que tenho que esquentar Meu benzinho me manda pro sofá, diz que vai me deixar Diz que ainda me acerta, de jeito seu não me acerta Pra completar, quando eu chego em casa é papapá A comida eu que tenho que esquentar Meu benzinho me manda pro sofá, diz que vai me deixar Diz que ainda me acerta, de jeito seu não me acerta Diz que ainda me acerta, de jeito seu nome acerta Diz que ainda me acerta, de jeito seu nome acerta